Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Os spin-offs, as séries derivadas de The Walking Dead, estão finalmente chegando aos streamings no Brasil. E neste vídeo eu vou contar sobre um deles, The Walking Dead, Dead City. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série. E neste vídeo eu vou te contar um pouquinho mais sobre a série The Walking Dead, Dead City. E daí aqui a gente vai acompanhar uma história que vai se passar alguns anos depois do final de The Walking Dead, o final da série principal. E vai ter com protagonistas o Negan e a Maggie, que a gente viu durante algumas temporadas de The Walking Dead, eles eram inimigos mortais por tudo que aconteceu com o Glenn. Mas ao longo dos episódios a gente viu que eles precisaram se unir de alguma forma, e superar algumas diferenças, por mais que a gente saiba que não é uma coisa pequena assim de se esquecer. E daí aqui eles vão se unir novamente e vão viajar até Manhattan. E o lado legal aqui das séries derivadas, que dá pra gente ver o que aconteceu no restante do mundo, ou em alguns outros pontos dos Estados Unidos, em relação ao apocalipse zumbi, que isso vai ficar muito claro também ao longo da série, ou das outras séries derivadas, pra entender como que o mundo todo começou a reagir ao apocalipse zumbi. E daqui, com essa união deles, como a sinopse oficial dos Contra, eles vão ter que embarcar numa perigosa missão, pra lidar com algumas situações que vão acontecer ali na ilha de Manhattan. Daí ali eles vão acabar fazendo amizades, eles vão acabar conhecendo alguns no-bayorquinos, que estavam vivendo ali desde o início do apocalipse zumbi. Eles também vão precisar perseguir um assassino que vai estar solta por ali, e vão perseguir um cara que é chamado na sinopse oficial, como um arexal de passado conturbado. Só que dali, conforme a história vai avançando, e conforme eles vão se envolvendo, em toda essa perigosa missão na qual eles acabaram se envolvendo, eles vão vendo algumas coisas do passado deles também vindo à tona, algumas coisas que não estavam bem resolvidas, que precisam se resolver, pra que eles consigam concluir a missão na qual eles estão envolvidos agora. E além de tudo, que eles vão ter que lidar com vários tipos de zumbis, e a gente viu no finalzinho de The Walking Dead também, e alguns outros missing-offs, que os zumbis já estão evoluindo conforme o tempo vai passando, eles vão, estão adquirindo algumas certas habilidades, que não são apenas mais os mortos-vivos, que ficam só caminhando pra lá e pra cá. A série, quando ela estreou lá nos Estados Unidos, ela bateu o recorde de audiência na TV norte-americana, tanto que isso fez com que ela já fosse renovada pra uma segunda temporada, que por enquanto a gente vai acompanhar apenas a primeira temporada, que está chegando no Prime Video, no dia 13 de abril. A partir do dia 13 de abril já vai estar disponível pra você assistir ela, e conforme as outras séries também do Prime Video fazem, vai ter lançamentos dos episódios semanais. E você já tinha assistido essa série derivada de The Walking Dead? Conta aqui nos comentários. Se você também quer começar a assistir agora, conta aí quais são as suas expectativas. Não é ainda esquece de dar uma passadinha lá no Instagram, no TikTok e aqui no Shorts no YouTube, pra não perder nenhuma novidade, nenhuma curiosidade, nenhum trechinho dessa série favorita. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, e nos vemos em breve no próximo vídeo.